Bom dia pra você que nos acompanha de toda Paraíba essa semana, né? O JPB1 começando mais cedo por causa dos jogos da Copa do Mundo. Esse clima que contagia todo mundo, contagia a família, os amigos. Agora vem cá, o que foi aquilo, minha gente? A gente perdeu pra camarões ontem. Nossa, que decepção. Agora, respira fundo, vamos focar nas oitavas de final. Já, já, Cisco Nobre tá aqui comigo pra conversar sobre isso, Copa do Mundo, expectativa e tudo mais. E é claro que no JPB1 de hoje também vamos trazer as notícias do dia. A polícia continua à procura dos bandidos que mataram o empresário no bairro do Altiplano, aqui na capital. A imagem impressionante de um acidente na madrugada de hoje na Pedro II aqui em João Pessoa, motorista. Uma mulher morreu no acidente na BR-230 no sentido João Pessoa Campina Grande, ó. Olha só, atenção quem precisa atualizar a carteira de vacinação contra a Covid-19 tem ação acontecendo na capital. Já, já, eu conto tudo pra você. Campina Grande registrou mais um caso de varíola dos macacos. Já são sete casos no município, também vamos falar daqui a pouco desse assunto de saúde. E tem, claro, né, sábado, Chef JPB, uma receita de posta de peixe com purê de banana da terra e farofa crocante. Nossa, rústico e super delicioso. É isso, fica conosco o que tá começando o JPB, o jornalismo responsável e, em primeiro lugar, compromisso com a comunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho